Acho que é o fato do programa, né? Ó! Sobre a verdade sobre o Jean-Pierre. Opa, vamos lá, vamos lá. Vamos lá então, tá na tela a verdade sobre o Jean-Pierre, Passarito. Gurizada, é o seguinte, o Jean, hoje ele, pra quem não viu, ele colocou uma foto no Instagram dele, de chuteira e tudo mais. O que que se sabe, tá, gurizada, sobre o Jean-Pierre? Que ele fez um exame de imagem, na semana passada, e o resultado não detectou lesão nenhuma. Mas aí, né, gurizada, o jogador sequer foi relacionado pra partida contra o Santos, e aí gerou um monte de dúvida da torcida gremista. Depois do jogo, circulou a informação de que o Jean tinha sido vetado da partida por conta de um exame que detectava alto risco de lesão. Bom, gurizada, hoje eu dei uma assistida lá no César, Cidade Dias, da Band, e ele postou um vídeo informando que o Jean tá bem, tá? Jean-Pierre tá bem, vai jogar contra o Santos na semana que vem, e que a ausência do Jean-Pierre nos últimos jogos se deve muito mais porque o Grêmio quer poupar o seu camisa 10 do que propriamente o fato do Jean-Pierre ter uma lesão. Então esse mistério aí, né, de acordo lá com o César, é que é muito mais, é muito mais o Grêmio poupando o seu camisa 10 do que uma lesão. Tá todo mundo se perguntando, tá, e o Jean-Pierre, o que que tá acontecendo? E é boato em cima de boato, como colocou ali o Bart no nosso chat da live. É muito boato, é um mar de informação desencontrada. Mas eu acho que, sinceramente, gurizada, se caminha pra isso, tá, se caminha pro Jean-Pierre estar bem. Ele, Jean-Pierre, ele próprio, segunda-feira no Bem Amigos, falou que estava bem. E aí o Grêmio tá realmente fazendo aquele, não aquele mistério, mas sim dando uma poupada. Sim, mas eu acho que agora virou jogo. Eu acho que agora, meu, nessa semana que vai entrar aí, vai virar jogo do esconde-esconde, do Civaldo. Ah, sim. Muito, mas muito jogo. Jogo do ano, né? Jogo do ano, né? Jogo do ano, mas acho que, meu, é aquela coisa, vai, vai, o mistério vai prosseguir, provavelmente. O Jean já ficou até em Porto Alegre. Eu digo, virou jogo, é jogo de esconde-esconde, né? Sim, sim, sim. Informação e tal, né? Entendeu? Drones. Drones. Informações desencontradas, eu acho que isso vai continuar assim, cara. Agora, ele vai, cara. Ele vai pro jogo. É, e ele tá forte, né, meu? Essa entrevista é a gente agora. Cara, a gente fez um programa com ele, né? Lembra que a gente fez um programa com ele lá no footpark? É, verdade. Uma magrão. Magrão, é. Olha o ombro ali, ó. É, não, o homem tá, essa imagem é de agora. Fez uma academiazinha, tomou, né, um whey. Um whey. Um whey protein. Eu tomou uma bomba. Não, bomba tá longe de ter tomado bomba com esse braço aí. Não, e não, e não. Fala, professor. Não, não, mas é que agora o GPR, tendo essa projeção de jogo contra o Santos, muda muita coisa, né? E é justamente o que a gente tava falando. Tu tem um sistema de jogo que tem essa peça como fundamental. A partir do momento que essa peça não joga, tu tem um... Decai um pouco mesmo, que tu tem um jogador de bastante qualidade. Vai decair por causa do encaixe, mas agora voltando o GPR pro jogo contra o Santos, realmente muda muito a nossa projeção. E daí é aquilo que a gente conversou lá no início da nossa live, né? O Santos não vai jogar da mesma forma como jogou na arena. Não vai. Vai abrir espaços e aí é espaço pro GPR pifar. E aí é outra história. O Pedro ali, ó, Pedro Jacob Reiner Neto, que é nosso membro. Jogador caro, não olha pra câmera. Pior, né? O GPR tá falando ali, não tá olhando pra câmera, né? Cara, que a galera não... Eu vou contar... Já passou a informação toda? Já foi? Isso aí, meu. O GPR, é. Isso aí. Vou voltar a tela aqui. Deixa eu só me ajeitar, porque eu acabei me deitando na cadeira aqui. É uma relaxada, pai? É uma pequena relaxada. Cara, o que vocês não sabem é que aquela posição daquela câmera... Eu vou contar um bastidor. Eu adoro trazer bastidor pra galera. Porque tem muita gente que não tem oportunidade de ir na arena. E além de não ir na arena, não tem oportunidade de entrar ali onde são feitas as coletivas. naquele baita auditório que tu já deve ter ido lá. Tu também já foi lá, né, passarinho? Não, não. Tu não foi lá ainda? As coletivas, não. Tu nunca foi lá, cara? Não, não. É. É grandão, né? Não fala, mas não... Pô, grandão? É gigante, cara. Eu acho que cabe umas... umas 300 pessoas fácil lá. Eu acho que sim. Fácil, fácil. Talvez mais. Eu não quero exagerar. Cada um dos caras dão entrevistas também. Eu não quero exagerar, mas eu acho que é mais de 300 pessoas. É muito grande. Cabe uns 15 caras sentados um do lado do outro também. Então, essa tela que vocês estão vendo do GPR, que tá fechada nele, cara, aquela câmera ali deve estar mais ou menos uns 15 metros de distância do GPR. Longe a fundo? Meu, 15 metros é longe. Claro. Num espaço, né? Num salão, enfim. E aí a câmera tá fechada nele. Então, se a câmera abrir, vai ser um telão gigante. Você já deve... Cara, você já deve ter visto o Grêmio comemorando o título e o Renato tomando banho. E as câmeras abrem. Ah, e as caras abrem. É todo aquele palco. É um palco ali, né? É. E aí tem uma parede de... Tipo, nossa, aqui tem uma TV, só que lá tem 50. E aí quando a câmera abre, fica gigante e o espaço é muito grande. É um auditório. Então, o GPR, talvez, cara, ele tá olhando pra um cantinho da câmera, assim, e parece que ele não tá olhando. Meu, é um espaço de formatura, assim, de formatura de faculdade. Tipo, é onde cabem várias famílias. É bem grande. O Ian falou que o auditório do Grêmio é maior que o Ateu. Ô, meu, teve um... Informação, né? Não é corneta, informação. É, não, não. É isso aí. Quem é que... Teve um parceiro membro ali que ele fez uma observação. O Arthur foi pro banheiro fazer o número 2 e perdeu o... Porque não levou o celular, pai. Ah, é, meu. Tão tranquilo hoje em dia. Eu acho que foi o Arthur, meu. O próprio Arthur que falou do Grói. Arthur, a gente vai colocar no Cortes do Papo. Cortes do Papo, isso aí. Leva o que a gente falou do... Ó, o Arthur Schmidt, é um rumor muito forte isso do Grói. Cortes do Papo, daqui a pouquinho a gente vai estar colocando ali sobre o que a gente falou a respeito de Marcelo Grói. Isso, dá essa moral pra nós. E, cara, eu queria perguntar uma coisa. Já tá acabando o programa, só uma dúvida, assim. Se vocês estão recebendo as notificações do YouTube, dos conteúdos que a gente posta. Cara, a gente posta aqui 10 vídeos por dia, 12, 13 vídeos por dia. Vocês recebem as notificações. Eu sei que... Acredito que a maioria de vocês tenha mutado ali o pop-up, né? De aviso. Mas quando tu abre o aplicativo do YouTube, aparece um sininho lá das coisas que tu recebeu, dos canais que tu segue. E vocês recebem as nossas notificações? Porque eu tenho dúvida que a galera tá recebendo notificação, cara. Tu acha que não tá, é? Porque tem dias que os views vão lá em cima e tem dias que vai lá embaixo, cara. É, pois é, pois é. Não, 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 não... A conta não fecha.